Ei família, eu tenho uma novidade muito legal pra falar pra vocês, agora o canal tem um boneco super super fofo, olha que fofinho, bonitinho e você também pode ter ele em casa. Ele está à venda nas melhores lojas do Brasil de brinquedo ou no link aqui embaixo, valeu! E aí galerinha, aqui quem fala é o Manu Cauê e bem vindos a mais um vídeo de Roblox no canal. E hoje eu não posso falar muita coisa, hoje eu vou ter que ficar caladinho porque teremos uma missão secreta. Sim, hoje teremos uma missão quase impossível para ser feita, hoje a gente vai ter que ficar escondidinho, vocês já vão entender porquê. Só que pra me ajudar a fazer essa missão secreta, eu chamei meu amigo, meu escudeiro, o senhor Pedro. Olá, meu nome é Pedro Caveira 007 e eu sou um agente secreto. Opa! Galera, como vocês viram, hoje o nosso desafio vai ser de espião. Sim, hoje a gente vai se tornar o 007, sabe aqueles filmes que tem espião que usa poderes super legais, que você pode pegar um carro e voar, depois você pode também... É, sabe aquelas canetas que viram um carro, você aperta o botão da caneta e vira um carro gigante? É, hoje a gente vai virar um agente secreto, basicamente. Então vocês de casa vão me ajudar a terminar essa missão, lembrando que tudo é secreto. Não conta pra ninguém. E eu também tô aqui com o Maninho, que acompanha os vídeos. Ó, o senhor, um, dois, três... Caraca, você tá em cima de mim. Caraca, nossa! Ah tá, nossa, eu achei que o Pedro tava grudando na minha cabeça. Fica parado, fica parado. Ó, eu vou subir em cima de você. Calma. Que isso? Vem direitinho. Vai, pode andar. Não, mas não pode pular, não pode pular. Que isso? Ah, tá, não, tudo bem. Vai, pula você em mim, só pra gente tentar testar mais uma vez, vai. Vai. Isso, certinho. Agora não se mexe, não toca no teclado. Não vou fazer nada. Meu Deus do céu. Caraca, o Maninho morreu ali. Não! O senhor, um, dois, três, barcos. Bom, vamos lá, galera. Seguinte, como vai começar nossa aventura de hoje? Bom, os nossos amigos estavam tentando descobrir uma ameaça e eles acharam aqui no mapa. Então, vocês estão vendo aqui no mapa os nossos amigos, agentes. Oi, agentes, tudo bem? Zero, zero, um, zero, dois e zero, zero... É, esse daqui é o zero, zero, quatro. Tá, tá bom. Tudo bem. Cadê o zero, zero, três ou zero, zero, quatro? É, é, tá bom. Ok, entendi. Bom, vamos lá continuar. Agora vai começar de fato a nossa missão. Ó, o zero, 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 três tá aqui, ó. Então, vamos lá. O zero, zero, três aqui, ó. Na verdade, esse é o nosso chefe, né? Ele falou, bem-vindos a, é, o treinamento pra ser um espião. Clique no botão para poder entrar. É, clica no botão pra continuar, né, o processo Tudo bem, vamos lá Pronto, conseguimos entrar e eu falei Tem carro, ufa Finalmente eu vou conseguir pegar um carro, cara Meu Deus do céu, é, onde que eu pego a chave? É, 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 é Onde pega a chave? A chave? Onde que pega o Spock? Ó, Spock, ó, o Pedro Ô Pedro, não tem como entrar Mas é muito bonito esse carrinho, nossa Ô Pedro, eu queria esse carrinho pra mim Tudo bem, a gente não vai conseguir, mas vamos continuar aqui Olha, tem armas, meu Deus do céu Onde a gente vai se tornar um espião? Ai, caraca, que legal Tá, vamos lá, seguinte Tem que treinar o parkour É, o primeiro estágio é treinar o parkour Tá bom, vamos lá Vem, Pedro, olha O segundo estágio é pra você treinar a sua movimentação Ok, movimentação, tranquilo, tranquilo Tá tranquilo pra gente A gente é um belo de espião, galera A gente é um espião bom, vocês vão ver A terceira etapa é pra conseguir Dar um salto muito longo Ai, meu Deus Meu Deus, pulei Nossa Agora é passar por obstáculos Nossa Ai, caraca, eu não consegui Tá bom Calma, calma aí Calma que a gente vai conseguir virar um espião ainda hoje Ai, vai Boa 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 Conseguimos, família Que isso Ô, louco É, teletransporte Não, você caiu Ô, louco Vem Que da hora Tá, beleza Abrimos a porta Você passou Você passou do treino Ao bordo do helicóptero A gente vai fazer a missão agora no helicóptero Vem Ok, a gente tem que entrar agora dentro do helicóptero pra começar a nossa primeira missão Pessoal E lembrando, se você gosta de Roblox no canal Lembrando que tem todos os dias a partir das 10 horas da manhã, maninho Não perde tempo Vem as 10 horas da manhã aqui no canal que tá tendo Roblox E não se esquece do gostei, hein Vamos tentar chegar a 4 mil gosteis Ó, imagina Se todo mundo deixar o gostei, a gente chega, hein Cara, vamos lá É isso mesmo Agora vai começar, como eu falei, as nossas missões Ai, meu Deus Tô um pouco nervoso, ô Pedrinho O que que eu faço? Eu também tô Porque parece que vai ser bem difícil, viu Tá, ok Vou ficar esperto Bem-vindos a Albes Essa missão é pra gente entrar na base do Sr. Medes Ok, então cuidado com os atiradores Ai, meu Deus De elite Então temos atiradores atirando a gente A gente não pode nem tomar nenhum tiro Ah, não Tomei um tiro Nooo Ah, eu vou tentar agora Ainda bem que vai dar tudo certo Eu não vou tomar mais tiro Cês vão ver Ai, meu Deus O Marcos também caiu Ai Beleza Aê Consegui passar, galera E agora temos armadilhas aqui Nossa, eu não posso tocar nas armadilhas Boa, boa Mais um pouquinho Ai Pula, pula agora Não, não Não, não Podia ter tocado ali, galera É, no último tem que pular No último é bem difícil de você não passar 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 só andando Tem que fazer um pulinho Calma Vai, boa Foi Boa Boa, agora eu tenho transporte Subir Na verdade a gente fica subindo Tipo Nossa, bati no microfone Desculpa Mas sabe quando você sobe Sabe, é Em corda Basicamente a gente subiu em corda Tá Estamos aqui na parte de cima E eu acredito que a gente vai ter que pular daqui Com certeza Olha a cordinha pra lá Nossa, véi Olha Que isso São várias cordinhas Vem pra cá Vem pra cá Olha a outra corda pra lá Vamos pra lá, galera Boa Chegamos Ih, meu Deus A gente tá falando que a gente tem que ser rápido Para É Pra ir pra dentro da base Ok Então a gente tem que pular E vir bem rápido aqui embaixo Tá Não Tá, essa porta tá fechada Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, rápido Vamos lá, vamos lá Ai, não podemos cair na lava Ai, caraca Boa Boa, galera Boa Conseguimos Tá O que vai ser agora Beleza A gente tá dentro da base A gente não pode cair nesse chão radioativo E vamos continuar Radioativo isso Olha uma bomba atômica Cuidado, baixa, viu Tá bom Cuidado Ai, meu Deus Que isso Boa Tem atiradores aqui A gente tem que vir aqui, ó Tem que fazer o... Que isso A movimentação Nossa, a gente não pode cair ali Senão os atiram pegar a gente Passei, passei Tá vendo Vem, vem, vem Ai, caraca, tô chegando Tô chegando Boa Consegui, galera Boa A gente vai pular Pula, pula comigo Pula comigo Pulei Vem, vem, vem Não pode cair ali nos leis Cair já era É Tá bom Ai, calma Nossa, falta pouco Falta pouco Aê Meu Deus do céu É um cara gigante É agora A gente entrou A gente entrou dentro Nossa Meu Deus do céu É dentro do organismo dele, galera Por quê? A gente tá no estômago agora Por que a gente tá no estômago dele? Eu só quero entender isso, tá? Eu não sei Eu não sei Ai, meu Deus do céu Meu Deus Ai, pulei Boa Tamo em cima da pizza agora Meu Deus Agora são os ossos Cuidado com os ossos aí, viu? Ai, os ossos É difícil Boa Conseguimos de primeira Vai pra cá A gente tá em cima dos Ai A costela dele Nossa Sabe onde é a costela? Vou mostrar pra galera Não, não, pera A costela é... Não, não Calma aí Nem você sabe Onde é a costela, Pedro? A costela é a própria Onde que tá o nosso coração A costela é o protetor A costela é aqui, ó, galera É aqui dentro Então a gente tá aqui dentro dele Ai, meu Deus do céu Tá perto do coração Ó, a gente tá no pulmão Tá Tô chegando Tô indo, tô indo, tô indo Só tô chegando aqui nessa parte Pra salvar Tá, tô chegando Aí, eu já te conto Tô chegando Boa Cuidado que aqui é perigoso, viu? Boa É um tiquinho só Não Ai, caraca Nossa, quase que eu caí Ai, boa Boa, galera Cheguei Nossa, que da hora Tá Vamos o seguinte Vamos fazer o seguinte Eu vou reto Aí a gente vai virar a direita Depois a esquerda Depois a esquerda de novo Esquerda Depois direita 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 E esquerda Direita Nossa Tá difícil, galera Pronto Chegamos Vamos lá Vamos abrir a porta E agora a gente tá na parte do coração Meu Deus do céu Temos um coração para poder defender Então Temos que errar Ih, eu tenho Ih A lava pode me pegar Então vou tomar calma Sim, embaixo Eu tô aqui do outro lado, viu? Tá, beleza Pulei aqui Aí Nossa, o maninho morreu Cuidado, cuidado Baixa Eu vou pra lá Eu vou pra lá Oh, oh Consegui passar direto Boa, galera Estamos aqui no coração Nossa Eu peguei o coração Pegou Vem pra cá Vem pra cá Baixa, vem pra cá Caraca Desce devagar Que da hora Tá, vamos descer devagar Ah, não Não é isso que eu tô pensando A gente não tá descendo Pula, pula, pula É, é isso mesmo Ah, não A gente tá caindo naquele lugar, galera Que todo mundo faz É, é isso mesmo, galera Que é um pouco, é É, até o Baixa Até o Baixa Memória aqui atrás faz, né, Cauê É O Baixa Memória faz aqui atrás Então É um pouco nojento, né, Cauêzinho O Cauêzinho também faz Ih, Cauêzinho Nossa, tem que pegar o coração Peraí Solta, agora abriu 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 Agora eu tenho que cair rápido Ai, meu Deus A gente tá dentro da privada, o Baixa Não Ah, é muito difícil Cair e não É difícil, é difícil Sabe qual a estratégia? Fica pulando Fica apertando espaço Confirminho Tá Tá Ai, foi quase Ah, é o que agora eu tô descendo sem ficar girando Viu? Aí, pronto Galera, conseguimos Vamos Ah, peraí que eu esqueci que ele tá falando pra gente continuar Tá, beleza Ele tá falando pra gente continuar e tomar cuidado com essas coisas marrons, né É Não posso falar o que é essas coisas marrons porque é um pouquinho nojento, né Vocês já devem imaginar Galera Comenta aqui embaixo se vocês sabem o que eu tô falando, tá É Tudo bem Eu não vou continuar falando É muito nojento Vamos subir Oi Boa Aê Chegamos Clica aqui Abre 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 Boa, abrimos Ih Vamos baixo Meu Deus Que isso Ai, tô muito rápido Nossa, Pedro Você me atrapalhou, Pedro, pô Não, pô Não atrapalhei não Não atrapalhei nada Não, tô brincando Ai Tá Ai Nossa, é difícil, cara Eu achei que era mais fácil, mas é complicado Você conseguiu passar? Complicado Eu consegui, eu consegui Tá, calma Ai, caraca Ai, tá difícil Tá Agora eu vou conseguir Ó o maninho, o maninho tá conseguindo Nossa Olha Nossa, eu tinha quase conseguido, Pedro Faltou a última Nossa, faltou a última A última A última da última? Nossa Nossa Baixa Tá num vulcão agora Pronto Passei Pronto Ai, caraca Não Não Olha, eu não morri O quê? Eu não morri Tô vivo, galera Eu achei que eu ia morrer Mas não, eu tô vivo Aí, boa Tá Agora eu tenho que subir ali, né Tá, Cauê Tá Sobe, sobe, baixa Eu tô aqui em cima Tá, a gente tem que ir pra onde? Ô, ô, ô Você tá Você caiu no bagulho de azul, não é? É Você tem que fazer o parkour E vai pro bagulho vermelho E você vai fazer o parkour pra lava Ai, tem lava aqui Ai, eu tô já na lava Eu tô em cima das pedras Não Perdi Ai, caraca Bom, a gente tá quase conseguindo fazer a nossa missão, galera Tá quase, tá quase Eu tô aqui em cima Quem acredita, bota aí nos comentários se vocês acreditam que a gente vai conseguir ou não Beleza Vamos lá Beleza, consegui Boa Boa Vamos lá Tô chegando, Pedrinho Nossa, quase que eu pulei errado Não Cai Foi quase, minha família Fui quase, quase cheguei perto Mas é bem que eu nasci aqui do ladinho Tá Vamos lá Nossa Boa Conseguimos Vamos lá Boa Aê Não Não Cara Ai, eu tô bravo Ô, 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 Pedrinho Eu errei na última Nossa, errar na última é muito ruim Sério Vamos lá Vamos lá, Marcos Pode ir, maninho Vai lá Não, maninho também perdeu Tá, tô indo aí Tá, abaixo Tá quase, abaixo Pega o avião Vem, pega o avião Baixo Vem, vem Boa Tô pegando Vou em cima do avião, galera Vou em cima do avião Boa Aê Cheguei Peraí, acabou? Nossa Acabou, galera Conseguimos chegar no nosso QG E terminamos a missão de hoje Galera Sério Foi muito, muito divertido Então se vocês curtiram Por favor, não se esqueçam do gostei Compartilha nas redes sociais Muito obrigado a galera que assistiu até o final Se você assistiu até o final Comenta aqui embaixo E lembrando, pessoal Quem quiser Tem o brinquedo do Baixo Memória Nas melhores É... Eu ia falar livraria Mas não Nas melhores Nas melhores lojas de brinquedos Você vai encontrar o brinquedo do Baixo Memória Vai lá Se divirta É muito legal Eu deixo ele guardadinho aqui Mas toda noite eu durmo com ele Porque ele é fofinho E... Eu gosto de dormir com coisa fofinha Ele também me esquenta Porque o carro Eu sinto muito frio Aí a noite ele me esquenta um pouquinho Então, pessoal Quem quiser Tá nas melhores bancas ainda Nas melhores lojas de brinquedos Se divirta E é isso Muito obrigado pelo apoio, família Fiquem com Deus E até mais Falou, galera Tchau Like